O último boletim médico diz que o prefeito eleito, Maguito Vilela, está em diálise para suporte dos rins e com ventilação mecânica, mas responde a estímulos e apresenta longos períodos acordado. Aos 71 anos, ele teve o diagnóstico da Covid-19 em plena campanha política. Precisou ser internado em 22 de outubro. Ainda em estado grave, foi eleito prefeito com 52% dos votos válidos. Há mais de dois meses internado em São Paulo, ele passou por uma traqueostomia, uma pequena abertura na traqueia para facilitar a passagem de ar, o que dificulta a fala. Os prefeitos eleitos tomam posse no primeiro dia do ano. Houve a hipótese de instalação de uma câmera no quarto do hospital para que Maguito participasse do ato solene. Bastaria um aceno dele com a cabeça ou um gesto de positivo para aceitar a posse, mas a equipe médica não concordou. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou às pressas uma resolução que permite a posse virtual por meio de uma assinatura eletrônica, sem o juramento devido à impossibilidade de falar. Depois disso, Maguito entrará de licença até que tenha condições de assumir o cargo. Neste dia primeiro, apenas o vice participará da cerimônia de posse. A recuperação do Maguito está sendo uma recuperação muito positiva, uma recuperação até rápida, porque já está fazendo fisioterapia, o tempo de fisioterapia por dia já aumentou, então isso significa que a recuperação está positiva. E a expectativa é muito grande que ele esteja o mais breve possível no nosso meio e possa em breve estar assumindo a sua cadeira na prefeitura.